O dia 26 de janeiro na Austrália é uma data muito especial. O famoso Australia Day é o dia em que a primeira frota inglesa chegou a Sydney em 1788. O feriado nacional é celebrado em todo o país e em Perth, a cidade do oeste na Austrália, não seria diferente. As principais celebrações acontecem no sul de Perth, em frente ao rio Swan, com várias atividades para entreter crianças e adultos. Famílias inteiras chegam cedo para aproveitar um lindo dia de verão e instalam verdadeiros acampamentos para aguardar os fogos de artifício, assistir shows aéreos e colocar o papo em dia. Olá, estou aqui com o Rafael e o Ricardo. Eles são de São Paulo, estão celebrando o Australian Day. Então, é a primeira vez que a gente está no Australian Day, né? Estou aqui bem ansioso para ver os fogos, vai ser ali em cima dos prédios. Galera, feliz Australian Day! A vista da cidade de Perth encanta turistas e moradores locais que não cansam de observar o cartão postal, que se mostra deslumbrante durante o dia, revelando-se espetacular durante a noite. A região metropolitana de Perth também comemora ao mesmo tempo o Australia Day. Centenas de pessoas compareceram para assistir o show pirotécnico de frimento, que surpreende o público a cada ano. Muita diversão, sorvete e brincadeiras foram atração à parte para as crianças. O ápice da festa aconteceu à noite, quando um show pirotécnico espetacular fechou com chave de ouro o dia mais importante da Austrália.